O ano novo já começou e você quer fazer da sua casa um lugar mais aconchegante e acolhedor, com aquela sensação de que está tudo renovado, prontinho para receber esse ano que está só começando? Eu sou a Fernanda da São Bento e hoje eu vou te dar 5 dicas que vão renovar a sua casa para você começar o ano com aquela sensação de leveza que você merece. Olha só! A primeira dica é começar por aquilo que todo mundo vai deixando para depois, que é fazer uma limpa em documentos, revistas e papelada em geral. Quando a gente fala de uma casa confortável, um dos principais pontos é ter organização para que isso dê certo. Então faça uma limpa, revise tudo nas suas gavetas, armários, doe as revistas que você não usa mais, jogue o que tiver que jogar no lixo e deixe separados documentos e contas importantes. Assim você vai saber no seu dia a dia o que está ali que você precisa usar de uma forma mais fácil e prática e também vai conseguir identificar aquelas coisas que você já devia ter jogado no lixo, mas estão ali há semanas, meses e até anos, só juntando poeira e ocupando espaço. E a segunda dica é um pouco mais divertida, que é mudar um pouco a decoração da sua casa. Mas para isso você não precisa fazer nada muito radical. Você pode mudar, por exemplo, as capas das suas almofadas, mudar as molduras dos seus quadros por formatos e cores diferentes ou até mesmo trocar alguns objetos de ambiente. Assim você consegue renovar o seu ambiente com aquilo que você já tem. Por exemplo, você pode pegar um espelho que está lá no seu quarto e colocar no corredor junto com o aparador. Ou você pode pegar uma luminária que está na sua sala e colocar no seu quarto para usar como abajur. Então nessas pequenas detalhes, nessas pequenas trocas, você consegue renovar os ambientes sem precisar gastar. E uma dica legal também, caso você tenha um espelho aí na sua casa antigo que você queira renovar ele, é fazer uma moldura para ele nova usando o palito de churrasco, que eu já ensinei aqui no canal. Que é só você clicar aqui em cima para você conferir. E a terceira dica é comprar novas plantas para a sua casa. Porque além delas renovarem a sua decoração, elas também vão renovar a sua casa em si. Já que quanto mais verde ela tiver, mais essa sensação de conforto e relaxamento ela vai trazer. E inclusive essa é uma das tendências para 2022, que é trazer esses elementos naturais para dentro da sua casa. Se você for comprar novas plantas, o interessante é você sempre dar uma pesquisadinha antes, para você entender quais que são as melhores para você colocar dentro de casa e fora de casa. Assim você vai saber como cuidar delas. E nada de deixar suas plantas doentes, viu? E a quarta dica é uma dica que eu gosto bastante, que é desapegar de móveis antigos. Mas calma que o desapegar não é você jogar fora, mas sim dar uma nova chance e uma nova cara para esses móveis. São poucos os casos dos móveis que são muito antigos que você não vai conseguir dar uma renovada neles. Porque você sempre consegue dar um jeitinho. Você pode trocar o estofado, você pode lixar, pintar, passar um verniz ou até mesmo colar um adesivo, por exemplo, nesse móvel. E eu tenho certeza que ele vai ficar novo de volta e você vai conseguir usar ele por muito mais tempo. Então essa é uma ótima dica. Pegue um móvel antigo e da sua casa que você sabe que dá para dar um jeitinho e faça você mesmo uma renovação nele. E a quinta e última dica, na minha opinião, é uma das mais importantes quando a gente está falando sobre renovar a casa. Que é fazer uma organização geral em toda ela. Então vai cômodo por cômodo, tira tudo do lugar, dá uma boa analisada em tudo que está ali. Faz aquela faxina, aquela limpeza mesmo. Eu já falei aqui no canal que quando o assunto é organização, fazer uma limpa na sua casa de tempos em tempos é muito importante. Então aproveita esse começo de ano para fazer isso aí também. É sempre bom abrir um espaço aí na sua casa para você receber coisas novas. E é melhor ainda quando você faz isso e contribui para a vida de outra pessoa. Então é legal na hora que você estiver fazendo essa análise de tudo que você tem aí, você dá uma olhada naquilo que você não usa mais e que está em bom estado. Para você poder doar para aquelas pessoas que estão precisando. E aí, você gostou dessas dicas? Seguindo esses cinco passos, você vai estar pronto para começar 2022 com a casa totalmente renovada. E se tiver mais alguma prática como essa que você faz aí na sua casa, compartilha com a gente aqui nos comentários para ajudar que mais pessoas tenham a casa renovada nesse começo de ano. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus